Olá, lindezas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Adriele Nick Horne. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dos meus looks reais que eu usei nos últimos dias. Minhas lindezas! E como vocês viram aí no último vídeo aqui do canal, que foi um provador na Rainer, eu estava em São Paulo. Fui num bate-volta bem rapidinho, só de final de semana. Eu gostaria muito de ter gravado um vídeo de looks reais pra vocês, mas infelizmente eu não consegui, como foi bem rapidinho. Mas esse conteúdo eu sei que vocês gostam muito, então eu já estou em casa, já voltei, desfiz a minha mala aqui. E vou compartilhar com vocês alguns dos lookinhos que eu usei por lá. E dar algumas dicas também. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, continua aqui comigo e bora pra frente do espelho. Como eu sei que vocês vão me perguntar do meu look de hoje, que eu apareci ele pra vocês anteriormente, eu já vou mostrar aqui pra vocês. Hoje está um dia bem friozinho, está uns diazinhos chatos aqui na minha cidade. Friozinho, chuvinha, hoje até saiu um solzinho. Eu até queria gravar esse vídeo ontem, mas estava muito chovendo. Como eu gravo com luz natural, estava ficando muito ruim a imagem. Então hoje deu um solzinho, falei, vou gravar pras meninas antes que eu lave e guarde todos os meus looks. E depois eu esqueça de fazer esse vídeo. Porque esse tipo de vídeo é um vídeo que eu adoro assistir, eu sei que vocês também, porque vocês sempre comentam e pedem aqui pra mim. Bom, no look de hoje, como está friozinho, falei pra você, eu queria um look bem confortável e quentinho. Eu coloquei esse suéter de tricô todo bordado. Ele é das armas, ele é do inverno passado ou retrasado, ele já é bem antigo. Ele é bem quentinho, bem pesado assim. E é aquela peça que faz o look. Aquele dia que você está com preguiça, que você não quer pensar muito, você vai nele, um jeans, né? Você nem pode ousar muito na produção. Você coloca ele, um jeans e você está pronta. Esse combo de suéter e jeans não tem erro, né, gente? A minha calça, o modelo dela é Monfit, que é da Zara. Mas a minha é bem antiga, deve ter uns 3, 4 anos. Mas esse modelo é um modelo regular, que sempre tem lá, só muda a variação da lavagem e tal. Eu vou colocar o link aqui dessa mesma modelagem pra vocês aqui no box de informações e fixado também no primeiro comentário. O suéter não vai ter, né, como é de uma coleção muito antiga. O mocassin, o calçado que eu estou nos pés, ele tem. Ele é da coleção, das últimas coleções aí da Arezzo. Ele é um tom de off-white, é um mocassin tratorado. Ele é uma aquisição recente. E eu adorei pra fazer esses looks um pouquinho mais leves. Como eu uso muita roupa clarinha, às vezes o mocassin preto, ele acaba pesando um pouco. Tudo bem que eu adoro dar um peso no calçado, mas às vezes tem look que não combina, né, um calçado preto. Então, eu adquiri esse aqui e adorei. Eu comprei ele lá no Zezemol. Usei o nosso cupom de desconto, que é ZZ558. Então, se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui pra vocês também. Utilizem o nosso cupom, porque é muito bom. O Zezemol, ele é um site de super confiança. É um site aí do grupo da própria Arezzo, né. Então, vocês podem comprar, assim, de olhos fechados. Eu estou com 37 e ficou ótimo pra mim. E agora, bora pros looks da viagem. O primeiro lookinho que eu venho mostrar aqui pra vocês é o look que eu fui viajar, na verdade, né. O aero look. Na verdade, não é o aero look. Como que fala quando é viagem de carro? Porque a gente foi de carro, não foi de avião. Mas, mesmo assim, tem que ser um look confortável, né. Aí, eu optei por esse conjunto de alfeataria. Porque é um conjunto de alfeataria num tecido bem fresco, bem confortável. Que é de viscose. E ele é lá da C&A. Esse conjunto, até já mostrei aqui no vídeo de comprinhas. E eu amo ele. Uso muito. Ele é muito confortável. Sem dizer que com tênis, assim, do jeito que eu gosto de usar, ele fica muito estiloso. Então, eu coloquei ele. E por baixo, eu coloquei este cropped caneladinho de poliamida, que é da Zara. Esses cropped e blusas caneladas mais justinhos, mais sequinhos, são ótimos, né. Pra fazer justamente essas combinações com blazer, camisa, terceira peça, colete. Então, eu tenho e uso muito. Eu sempre mostro algumas opções aqui pra vocês também. Na Renner, eu também tenho outro da Renner, que ele não é de golinha alta, assim. É muito bom ter essas blusinhas no preto, no nude e no branco pra fazer essas combinações. A calça, ela é pantalona. Combinei aqui com o meu tênis verde, candy color, que eu já mostrei pra vocês também. Coloquei minha bolsa clarinha da Gucci. Só uma coisa desse look, gente, que eu quero falar pra vocês. O blazer, eu me arrependi de não ter pegado o tamanho M. Eu peguei o tamanho P e eu acho que eu ia gostar mais se ele fosse um pouquinho mais oversized, sabe? Acho que ele ia ficar um pouquinho mais estiloso. Mas, claro, né, eu vou continuar usando ele assim mesmo. Mas eu me arrependi, eu deveria ter pegado o M. A calça, eu tô com a 40. Eu vou deixar o link dessas peças aqui pra vocês também. Acredito que ainda tem, porque faz pouco tempo que eu comprei. Lembrando que na C&A a gente também tem cupom de desconto, que na verdade é código de consultora. Você coloca lá na aba código de consultora e te dá 10% off todas as compras a partir de R$99. Eu vou deixar todos os links e todos os cupons que a gente tem ativo aqui na descrição do vídeo. E também fixado no primeiro comentário aqui do vídeo. Então, fiquem atentas se vocês gostarem de alguma dessas peças. Esse conjunto aqui, ele é maravilhoso. Ele é bem verãozinho, ele é bem fresquinho. É um blazer que não tem forro, ó. Ele é bem basiquinho, mas é próprio pro verão. Ele tem esses botões também mais manchadinhos. Eu adoro, já tô usando super. Faz muito parte do meu estilo. E de acessório, eu coloquei só essa riviera longa. O meu colarzinho de sempre, que eu não entiro. E um air cuff de cristalzinho. Bem basiquinho, bem confortável pra viajar. E o próximo look é um look estágio de futebol. Eu não falei pra vocês, né? O que a gente vai fazer lá. A gente foi assistir um jogo de futebol do time do meu marido, que é o Palmeiras. Eu sou gremista. Então, eu não ia de palmeirense, porque eu não sou, né, gente? E nem de... Era contra o Juventude. Era lá no estágio do Palmeiras mesmo. Tá, então eu vou de brasileira. Então, eu me inspirei na tendência Brasil Core. Que é uma tendência aí que as gringas estão usando muito. Aparece muito no Pinterest e nas redes sociais. Que é colocar-se uma blusinha vintage do Brasil com jeans. Então, eu me inspirei nessa tendência aí. Que eu acredito que vai vir forte, né? Esse ano devido à Copa, que é aí final do ano. Então, eu já me inspirei. Fiz até um... Faça você mesmo. Fiz um videozinho no Reels lá no Instagram. Então, se você não me segue, vai lá me seguir. Porque essa blusinha aqui, essa tank top, fui eu que fiz. Eu coloquei uma blusinha minha da Erg. E costurei esse... Como que chama isso aqui? Sticker. Que é aqueles autocolantes. Mas eu não queria estragar minha regatinha. Então, eu costurei a mão assim, pespontei, sabe? Bem facinho. Porque eu até queria uma camiseta oficial do Brasil. Mas eu não encontrei pra comprar. Nem lá e nem na internet. Então, eu falei, eu vou improvisar com o que eu tenho aqui. Aí, eu coloquei esse conjuntinho de sarcha. Que ele é lá da Riachuelo. Eu até mostrei pra vocês no último vídeo de provador da Riachuelo. Eu vou deixar aqui nos cards. E tem linkado... E também linkado aqui na descrição do vídeo. Pra quem quiser assistir. Que é um conjunto de sarcha, né? Uma calça reta. Nesse tom de verde bem bandeira. Não tá passando a cor real aí no vídeo, na tela. Porque o verde é difícil de mostrar. Com um coletinho. Só que essa calça, gente. Ela não é cintura baixa, tá? Ela tá cintura baixa. Porque eu comprei ela num número maior. Comprei na 40. E ela até cedeu um pouco. Então, vocês comprem o tamanho de vocês. Aí, por isso que ela tá cintura baixa. Porque ela é um número maior que o meu. Eu uso 38. E ela é 40. Mas eu gostei. Eu comprei ela justamente pra usar cintura baixa. Tendência que tá voltando forte aí. Sei que nem todo mundo gosta. Mas eu acho que eu vou usar de vez em quando essa tendência. Bom, já tô usando, né? Aí eu coloquei aqui com essa regatinha. Bem sequinha. Porque a cintura baixa. É legal você usar ela assim. Com uma coisa bem certinha, né? Ou um cropped. Que apareça a mesma barriga. Mas se você não quer mostrar a barriga, né? Gente. Você coloca uma blusinha. Um bode bem justinho. Assim. Que também dá o mesmo efeito. Aí pra eu fazer um estilo. Eu coloquei essa bolsa dourada. Metalizada, né? Porque o metalizado também tá super em alta. E o dourado remete aí. Claro, a bandeira do Brasil, né? Verde e amarelo. Na verdade, ela não é... Na verdade, ela não é uma pochete. Ela é uma bolsa transversal. Mas eu dei um nozinho aqui na corrente aqui dentro. Deixei ela mais curta. Pra ela ficar estilo pochete. Que eu acho que ficava mais estiloso. E até combinava mais com o ambiente, né? Essa regatinha aqui é da Erin. O conjunto, como eu falei, é da Riachuelo. Aí pra dar um ar mais esportivo ainda. Eu coloquei um boné. Esse meu aqui da Celine no preto. Porque nos pés eu coloquei um tênis. Também preto e branco. Da Adidas. Aí eu achei que fez super o link do boné com o tênis. Me conta o que vocês acharam desse look. Eu gostei. Eu me senti super bem lá no jogo. Com essa tendência Brasil Cor. E o próximo look é um look no estilo pijamismo. Que eu adoro. Tanto slip dress como calça e blusa assim que parece um pijaminha. Eu adoro esse estilo. E esse look aqui eu usei pra jantar no sábado. Não, na sexta. Na sexta noite. Que é um conjunto de calças em pantalona. Com elástico na cintura. Esse conjunto ali é da Zara. Acredito que ainda tenha no app. Eu vou deixar também o link pra vocês. E faz conjunto com essa camisa aqui. Que ela não abre até o final. Ela só tem esses três botões na parte de cima. Tem gola. Ela tem um punho mais larguinha aqui. Estilo aquela camisa preta de linho, sabe? Não sei por que é a Zara. Tá fazendo essas mangas tão amplas. Eu preferi que fosse um pouco mais ajustada. Tem botãozinho aqui também. E é um verde lima. A gente também não tá passando a cor real aí no vídeo. Aí não adianta. O verde é difícil de captar, né? Aí eu coloquei essa bolsinha pink de plumas. Que eu estava doida pra usá-la. E eu acho que o pink com lima faz assim um match perfeito. Eu até tinha levado esse sapato pink aqui. Esse escarpão. Que também é da Zara. Pra usar junto. Mas eu achei assim que ficou muito combinadinho, sabe? A bolsa pink e o sapato pink. E eu optei só por uma das peças. Que foi a bolsa. Que eu estava louca pra usar. Que eu ainda não tinha usado. Aí nos pés eu coloquei uma sandália básica de tiras nude. Essa é a minha da Arezzo. Lembrando que a gente tem cupom de desconto lá no Zezemol. Nela também. Eu vou deixar o link dela aqui pra vocês também. E de acessórios eu coloquei esse colarzinho. Que ele é cheio de pedrinhas coloridas. No rosa, roxo e verde. E verde. O verde é mais pra trás. Então eu deixei o rosa aqui na frente. Argolinhas douradas. Pra também dar uma graça. E trazer uma elegância maior ao look. Pra não ficar assim muito cara de pijama. O truque do look pijamismo é esse. Você colocar um salto. Uma bolsa um pouquinho mais fashionista. Mais arrumada. E faz aquele high-low no look. Fica super interessante. Eu adoro esse estilo de look. Achei super estiloso. E me conta aqui nos comentários se vocês também gostam. Se você chegou até aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo. Deixa aqui o seu like. Meninas. O seu comentário. Confere se você é inscrita no canal. Se você não é. Clica ali nesse botão vermelho. É super rápido. É super fácil. Se vocês não sabem a força que essa pequena ação dá pra gente aqui na plataforma. Então não se esqueça de conferir se você é inscrita no canal. Por favor. E indicar pra uma amiga que também gosta desse tipo de conteúdo. Pro nosso canal aqui de lindezas crescer cada vez mais. Conto com vocês, hein meu time. O próximo look foi o look que eu usei no sábado pra passear. Até mostrei pra vocês nos detalhes. No último provador aqui do canal. Que foi o provador mais chique aqui do canal. Se você não conferiu esse vídeo, depois que você assistiu esse daqui, você corre lá conferir. É o provador mais chique desse canal. Vale a pena assistir. Corre lá depois. Que é um look todo clarinho, todo off-white. Naquela pegada que eu adoro e acho extremamente chique. Que é uma calça cenoura de alfaiataria. Essa aqui é a New Helena da By N.V. Eu acho que ainda tem no site também. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Combinei com a minha papete metalizada da Luisa Barcelos e com plumas. Um corset, também off-white, no tom da calça. Um colete de alfaiataria, também super antigo. Esse aqui é da Animali. Olha, é um tonzinho mais escuro que a calça. Mas tranquilo, eu não me importo com isso. Coloquei minha bolsinha clarinha também da Gucci. E esse foi um dos looks que eu usei pra passear por São Paulo. E aí, vocês gostaram? Já vai deixando aqui nos comentários quais foram os seus favoritos. Mas tem mais um. E esse foi o último look da viagem. Que foi o look que a gente usou pra passear pela manhã. E fazer a viagem de volta pra casa na parte da tarde. Que é um look bem nessa pegada. O de money, com blazer, tweed, mocassim. Eu combinei meu mocassim aqui da Prada Preta. Eu tava de meia fina. Combinei com essa bermuda de alfaiataria. Ela tem bolso prega. Ela fica bem armadinha, assim, ó. Fica uma pegada bem feminina. Eu acho que super combina com o blazer e com o corset. Coloquei um corset preto. Essas duas peças aqui são da Kaws. Aí eu coloquei esse blazer aqui, de tweed cropped. Ele é da Zara, gente. Mas ele é antigo. Ele é do começo do inverno, desse ano. Então, não tem mais. Ele esgotou super rápido. No mesmo dia, ele já esgotou. Eu tava de olho, esperando ele chegar. E assim que eu vi, eu não resisti. Garantiu o meu. Muitas meninas me pedem. Porque eu já postei ele lá no Instagram. Eu acho que aqui no YouTube eu nunca tinha postado ele. Postei lá no Instagram. Muitas meninas me pediram dele. Mas não tem mais. Eu não vi voltar. Se não voltar, eu aviso vocês. Mas eu acredito que não. Ah, ele é lindo. Maravilhoso. É uma das minhas peças, assim, show dó do meu closet. Com toda certeza. E falando em Instagram, se você não me segue, vai lá, me segue. Eu vou deixar aqui pra vocês também o link dele. É a Adriele Nick Horn. E me siga também no TikTok. Eu estou começando lá no TikTok. Então, bora lá me dar uma forcinha também no TikTok. Lindezas. É a Adriele Nick Horn também. Vou deixar o link aqui na descrição. Aí eu coloquei minha bolsinha preta da Dolce & Gabbana pra brincar, fazer um look black. Que eu adoro. Coloquei esse meu óculos aqui da Balenciaga também. Pra trazer esse arco um pouquinho mais sofisticado, mais retrô aí. Bem característico dessa pegada old money. E amei. E agora me conta aqui nos comentários qual foi o seu look favorito da minha viagem. Que eu quero muito saber e interagir aqui com vocês. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adoro passar esse tempo aqui com vocês. Minhas lindezas. Encontro vocês no próximo vídeo, viu? Beijo. Até o próximo.